Os casos de covid-19 têm aumentado nas últimas semanas um pouco por todo o mundo. A Áustria adotou ontem um confinamento geral para combater o aumento do número de casos de covid-19, numa altura em que vários outros países enfrentam uma quinta vaga da doença. Miguel Prudence, o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular Português, considera que o confinamento em outros países europeus depende da percentagem de população vacinada e deu o exemplo concreto de Portugal. Eu acho que a situação em diferentes países da Europa é também ela diferente em função daquilo que é a cobertura vacinal em cada um desses países. E desta forma, a decisão que foi tomada na Áustria tem a ver com o facto de que a cobertura vacinal nesse país é relativamente baixa, enquanto que em Portugal nós temos uma cobertura vacinal que é felizmente muito elevada. Nós temos cerca de 87% da população totalmente vacinada, sendo que isto corresponde a praticamente 98% da população elegível para ser vacinada, que já o está. E desta forma, não me parece que em Portugal hajam razões para se pensar em confinamentos gerais ou em estados de emergência, em medidas mais radicais, na medida em que nós, com esta cobertura vacinal, garantimos uma barreira de proteção muito eficiente contra as formas mais graves da doença. Nós sabemos que as vacinas são extremamente eficazes a proteger contra as formas graves da doença, que podem levar à hospitalização e à morte. Tem também alguma eficácia na proteção contra a própria infecção, embora esta não seja tão elevada. Mas com uma cobertura vacinal como aquela que nós temos em Portugal, a situação será certamente muito diferente da que foi o ano passado, por altura do Natal e após o Natal, quando não existiam vacinas e quando realmente um aumento na taxa da incidência de infecções levava necessariamente a um aumento dos casos graves da doença e a um aumento do número de óbitos. Este ano, felizmente, com as vacinas nós temos esta barreira que impede com muita eficácia o desenvolvimento das formas mais severas da doença e por isso eu não acho que em Portugal haja razões para se pensar em confinamentos gerais ou em medidas desse tipo. Porquê que, na sua opinião, os casos de Covid-19 voltam a aumentar numa altura em que se previa que, com grande parte da população vacinada em vários países, os números acabassem por descer? Nós estamos numa época do ano que é propícia à transmissão de vírus respiratórios. Isto acontece todos os anos e acontece não só com os coronavírus, mas também com outros vírus respiratórios, como o próprio vírus da gripe, que também é um vírus que se transmite com mais facilidade nesta altura do ano. Por outro lado, como eu dizia há pouco, as vacinas têm uma eficácia muito elevada a proteger das formas graves da doença e, embora protejam também, em alguma medida, contra a infecção e, portanto, a transmissão, a proteção contra a infecção não é tão elevada como contra a doença grave. E, por isso, em populações que não estejam maioritariamente ou que não estejam tão vacinadas como poderiam estar, numa altura do ano que é propícia à propagação de vírus respiratórios, é praticamente inevitável que se observe um número maior de casos de infecção. Mas é muito importante nós distinguirmos o que é a infecção e a incidência da infecção da incidência de doença e de doença grave. E, por isso, é que num país como Portugal, com uma taxa de vacinação tão elevada, este aumento no número de casos de infecção não tem que corresponder necessariamente o mesmo grau de aumento nas formas mais graves da doença. Portanto, o facto de, na generalidade dos países, estar a aumentar o número de casos de infecção é uma consequência, por um lado, da época do ano em que nos encontramos e, nos países em que a taxa de vacinação não é tão elevada, é também uma consequência do facto de haver ainda uma porcentagem significativa da população que não está vacinada. Em Portugal continental, a terceira dose de combate à Covid-19 é para maiores de 65 anos. Na Ilha da Madeira, o limite fixou-se nas pessoas maiores de 18 anos. Por exemplo, em França, começou por ser aplicada aos maiores de 65. A partir de 1 de dezembro, será para maiores de 50 anos. No seu entender porquê que existe esta discrepância, não se estará a perder tempo útil numa altura em que é inverno, no hemisfério norte, e em que existe a circulação de vários vírus? A decisão sobre a administração desta dose de reforço da vacina é uma decisão que se baseia nos dados que são obtidos através da monitorização da proteção conferida pelas vacinas no mundo real e dados esses que nos mostram que há alguma perda da eficácia protetora das vacinas ao longo do tempo, sobretudo nas populações mais idosas. Daí que faça sentido dar prioridade à vacinação com a dose de reforço das populações onde essa perda de proteção acontece de forma mais visível e, portanto, populações para quem o benefício da dose de reforço é maior. Isto acontece sobretudo em pessoas a partir dos 65 anos e daí que, em Portugal, esta seja a faixa etária que está priorizada para receber a dose de reforço. À medida que o tempo vai passando e que nós vamos tendo mais dados sobre a real proteção que as diferentes faixas etárias da população vão apresentando ao longo do tempo, pode fazer sentido alargar esta dose de reforço a outras faixas etárias de maneira a repor alguma da proteção que é perdida ao longo do tempo. A prioridade neste momento deve ser a de administrar doses de reforço a quem mais necessita delas, que são efetivamente as pessoas de idades mais avançadas, sem isto excluir a possibilidade de, num momento posterior, poder-se alargar a administração das doses de reforço também a outras pessoas mais jovens. As crianças, por exemplo, não estão no grupo das pessoas mais vulneráveis, mas na China está a preconizar-se a vacinação de crianças a partir dos 3 anos. Na Europa, a vacinação de crianças ainda é, de certo modo, um tabu. Considera que será inevitável que se comecem também a vacinar as crianças? A questão da vacinação das crianças, nomeadamente a partir dos 5 anos e até aos 11, uma vez que a partir dos 12 ela já acontece, portanto o intervalo de idades que está neste momento a ser debatido é o intervalo dos 5 aos 11 anos. Na Europa é uma questão delicada, uma questão difícil, porque temos que levar em linha de conta várias questões, nomeadamente o benefício para a própria criança vacinada, que nós sabemos que crianças dessas idades muito jovens não são um grupo de risco para formas graves da Covid-19 e, portanto, o benefício para a própria criança vacinada não é elevado na medida em que o seu risco de ter complicações da doença também não é elevado. Neste momento nós estamos a aguardar um comunicado da Agência Europeia de Medicamentos sobre este assunto, que está previsto para esta semana. A agência está a fazer uma avaliação de todos os dados disponíveis a respeito da vacinação de crianças nessa faixa etária. Vamos aguardar pela informação que a Agência Europeia do Medicamento irá transmitir em breve e depois vai competir às autoridades de cada país. Em função também dessa recomendação e dessa avaliação da Agência Europeia do Medicamento, cada país terá que tomar a sua decisão sobre se avança ou não com a vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos de idade. A Áustria vai adotar vacinação obrigatória a partir de fevereiro de 2022. Considera necessária esta obrigatoriedade para vencer de vez este coronavírus? Mais uma vez estamos a falar de situações que são diferentes em diferentes países. Portugal, felizmente, tem historicamente uma adesão muito elevada às vacinas e mesmo antes da questão da Covid-19, Portugal sempre foi um dos países europeus em que a taxa de adesão às vacinas em geral é das mais elevadas na Europa. Nós temos um plano nacional de vacinação que está implementado há várias décadas, a população portuguesa adere a esse plano de vacinação na sua vastíssima maioria e, portanto, nós temos, felizmente, em Portugal uma situação que não obriga a equacionar medidas de obrigatoriedade da vacinação na medida em que a própria população compreende a importância de vacinar as suas crianças e de se vacinar a si própria para estar tão protegida quanto possível contra doenças que são potencialmente muito graves. E, desta maneira, essa é uma questão que eu compreendo que seja discutida em países onde a adesão às vacinas não é tão elevada. Imagino que seja uma questão que levanta vários problemas ao nível legal, nível ético, etc., mas é uma questão que, felizmente, em Portugal, neste momento ainda não se coloca, uma vez que, sem necessidade de recorrer a mecanismos de obrigatoriedade, nós temos uma taxa de adesão às vacinas que é muito elevada. Era Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular Português, que nos fez a sua análise sobre a situação atual da Covid-19 na Europa. É o ponto final da imagem de ciência, nós já sabe. Estamos de regresso na próxima semana.